Olá, gente! Hoje o tema é, será que essa pessoa está pensando em você? Hoje é o dia 1 do 5, vamos ver se hoje essa pessoa está pensando em você? Mentaliza a pessoa, entendeu? São três montinhos que eu vou fazer, você vai mentalizar a pessoa e vamos ver se ela está pensando em você, tá bom? Mentaliza bem a pessoa aí. Lembrando que se não bater, você faz uma consulta particular, porque são muitas energias, tá? Então, numa consulta particular eu consigo realmente ver se essa pessoa está pensando em você, tá bom? Montinhos feitos, já estava embaralhado, apenas embaralhei na frente de vocês para vocês poderem ver. Então, mentaliza a pessoa que você quer saber. Consulta particular, o WhatsApp é 2198-773-8386. E todos os dias tem vídeos novos aqui no canal, segue a gente nas redes sociais, é só escrever Enigma do Oriente, tá? Que você vai achar. Qualquer rede social, coloque Enigma do Oriente. Lá no Instagram tem live todos os dias, 16 horas, tá, gente? Bom, vamos ver aqui se essa pessoa pensou em você hoje. Se essa pessoa está pensando em você hoje, gente. Montinho 1, montinho 2, número 3. Montinho está feito, agora pode fazer a sua escolha. Eu vou dar prosseguimento para o vídeo não ficar com o período, tá? Para quem escolheu o montinho número 1, se essa pessoa está pensando em você. Bom, vamos lá. Número 1, se essa pessoa está pensando em você. Montinho número 1, se essa pessoa está pensando em você. Bom, vamos lá. Para quem escolheu o montinho número 1. Se a pessoa pensa muito em você. Se vocês não estão juntos, essa pessoa pensa numa reconciliação, tá? Se a pessoa tem muito desejo por você. Ela espera superar qualquer desafio para ficar com você, tá bom? Se a pessoa tem muito desejo sexual por você. A pessoa está muito apaixonada, tá bom? E essa pessoa, ela vai na sua direção. Ela vai tomar algum tipo de ação, entendeu? Porque essa pessoa está com dúvidas e ela quer tirar essas dúvidas da mente dela, tá? Ela tem muita paixão por você. Ela quer, ela entende que você é uma pessoa que tem todas as essências, tem tudo na sua mão. E que você pode dar uma estabilidade para ela, pode dar amor. Essa pessoa acha tudo isso de você. Ela acha que você é uma pessoa magnífica na vida dela, tá? E ela entende que você tem todos os elementos para proporcionar felicidade e amor na vida dela. Esse é o pensamento dela. Como eu te falei, tem muito amor, muito desejo, tá? Já está em realizado um tempo isso. E isso assusta muito essa pessoa. Essa pessoa chega a ter dúvida e não tira você do pensamento dela. O fato dela não conseguir tirar você do pensamento dela, faz ela ficar com medo, entendeu? E ter dúvidas. Mas está muito apaixonada, tá? Para quem escolheu o montinho número dois? O montinho número dois é se essa pessoa está pensando em você. Lembrando que se não bater com a sua energia, porque são muitas pessoas, faz uma consulta particular, tá? Que aí você vai ter energia somente sua. O WhatsApp é 2198-773-8386. Eu sou o Igor, tá, gente? Bom, então vamos lá. Montinho número dois, tá? Para quem escolheu o montinho número dois, tá? Se essa pessoa está pensando em você. Bom, gente, essa pessoa é uma pessoa que ela faz tudo com muita cautela, não faz nada assim de uma hora para outra, tá? É uma pessoa com muita sabedoria, tá bom? E o que é que diz aqui? Essa pessoa tem um desejo por você. Essa pessoa, ela vai se movimentar. Ela entende que os sentimentos são verdadeiros. E ela vê possibilidade de ter alguma coisa séria com você, tá bom? Mas também tem dúvida. Por quê? Porque é um sentimento que invadiu ela, assim, de uma maneira que ela prefere frear um pouquinho e fazer tudo com mais calma, para ter certeza que essa pessoa, ela pensa muito antes de fazer. Ela não faz nada sem ter segurança, entendeu? Ela só se movimenta se ela tiver segurança, tá? E o que eu vejo aqui também? Ela acredita nos seus sentimentos, tá? Ela vai se movimentar, como eu falei para você. E ela só quer que você tenha calma, entendeu? E ela entende o caminho correto a estar com você, porque tem muita paixão, tá bom? E essa pessoa te ver como uma pessoa muito especial, uma pessoa boa, uma pessoa para cima, uma pessoa que, quando ela está mal, você é a primeira pessoa a dar uma palavra de conforto a ela, você incentiva ela, elogia ela. Então ela entende que você é uma pessoa ideal para o seu relacionamento. Só que com certeza essa pessoa foi ferida por alguém, tá? Ou ela saiu de uma relação onde ela sofreu muito, ou foi enganada. Por isso toda essa cautela, tá bom? Essa pessoa, ela sente saudade de você, ela está com um pouco de desgaste por causa de alguma outra situação aí, ou essa distância que você está no momento faz ela ficar mal. E ela está refletindo muito sobre isso. Então muito positivo o pensamento dela por você. Entendeu, gente? Vamos agora, para quem escolheu o montinho número 3, tá bom? Se essa pessoa está pensando em você hoje. Mentaliza a pessoa, tá? Mentaliza a pessoa e vamos ver se essa pessoa está pensando em você. Vamos lá, o pensamento dessa pessoa por você hoje. Gente, aqui, essa pessoa, ela pensa em você muito. Ela pensa em ter o início com você. Se vocês não estão juntos, se vocês estão separados, ela quer ter um recomeço com você. Tem amor. Ela quer ter celebração com você. Ela quer celebrar momentos juntos. Tem dois A's aqui, gente. É muito amor. Hora ela está no racional, hora ela está muito emotiva. Quer dizer, é muito amor, muito desejo, tá? E esse desejo faz ela ter algum tipo de dúvida. Por quê? Provavelmente, ela está saindo de uma relação também aqui, tá? Ou ela tem alguém, tá? Só que é por você que os sentimentos dela batem. Eu vejo mais uma pessoa aqui nessa relação de vocês aí, tá? Se adapta, tá, gente? Se não for pra você, é porque esse montinho não é pra você. Faz uma consulta particular, tá bom? Mas aqui é um triângulo amoroso. Ou até um quarteto. Mas essa pessoa prefere você disparadamente. Você não sai da mente dela, tá? E isso traz dúvidas pra ela. Ela quer ter alguma coisa séria com você. E ela pode até largar essa pessoa que ela está, tá? Essa foi a tiragem do montinho número 3. Meu WhatsApp é 21987738386. Meu nome é Igor Silva. Siga a gente nas redes sociais, gente. Bom feriado aí. Bom feriado aí.